Fala pessoal, quem tá falando com a Elimo, estou aqui para o seu vídeo aqui no canal E pessoal, estou aqui para mais um vídeo aqui de Free Fire aqui pra vocês Se vocês gostam do vídeo de Free Fire, já vai deixando aquele like e se inscrevam aqui no canal E quem não é inscrito, se inscreva do mesmo jeito e bora começando E pessoal, eu acabei de resgatar a Dima aqui no Free Fire Eu acabei de pegar também as recargas Olha essa prancha aqui pessoal, olha essa prancha aqui Não tem efeito especial, mas uma prancha Também a gente ganhou um ticket de a rola Vou tentar girar aqui Veio uma, um risco disso Beleza Cadê? 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 Aqui, aqui Olha essa AK-94 A N94 na verdade é isso Tá muito massa Pessoal, eu vi que aqui tem a loja misteriosa Cadê? Loja misteriosa Bora entrando aqui na loja misteriosa E pessoal, aqui ó Eu vi que eu ganhei 81% Eu consegui 81% Então eu vou comprar o passe de elite Passe de elite comprado Pronto Passe de elite comprado Deixa eu ver o que eu posso comprar mais aqui Eu vou comprar esse petzinho aqui E isso daqui Vou comprar mais Cinco, vai Cinco é boa Tá de boa A gente ainda tem o Dima aqui A gente ainda tá com o Dima Agora cadê o nosso novo pet aqui Ó, o nosso novo pet Bora mudar o nome dele Pra Pele Não dá pra dar espaço não Então eu vou fazer esse aqui Lobo Beleza, vai ser esse nome aqui, ó Caio Lobo Sucesso Habilidade Quando usar pistola de tratamento Ou o Kiki Você também recuperar um pouco de P Quantidade de P Recuperar é 35 Nossa, isso daqui é muito bravo Eu vou equipar ele aqui Vou equipar ele Equipado Essa habilidade dele é muito massa Esse que ele quer que eu faça Antrocan, né O meu prefiro é esse daqui O que ele quer que eu veja aqui Não, o que ele quer que eu veja Mano, o que ele quer que eu veja Eu não vou ver, não Porque eu tô Porque eu não sei O que ele quer que eu veja ali naquele pet Mas Bora pegar isso Caixa de abacaxi aqui Quero comprar também Cadê? Novo Isso daqui Eu não tenho um componente de desconto, não É, tá muito caro Vai acabar com o meu dinheiro todo Que eu comprar Eu não vou comprar, não Não vou comprar, não Eu deixo pra próxima recarga que eu fizer Nossa, velho Isso daqui é 99,29 Eu não vou comprar isso Eu quero comprar isso daqui Cadê? Isso daqui Eu quero comprar isso 99,99 Dima também Não, é muito caro, velho É muito caro Não sei o que eu 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 posso Comprar aqui Eu vou aqui Resgatar já O meu Resgatar aqui Vou pegar aqui Isso daqui Beleza Nossa, vai passar Vou pegar esse passo aqui Mão massa Tinha massa do caramba Isso, beleza Essa granada aqui Também Que tá muito Vou equipar tudo Vou equipar tudo Vou equipar tudo Sou doido Sou doido Vou equipar tudo Não vou equipar Porque eu não Bonito Vou equipar outro fundo Aqui Que eu achei bem bonito Achei bem bonito Outro fundo Beleza Beleza Vou equipar Beleza Olha Olha Vou abrir aqui Já É isso aqui Que eu quero É isso aqui Pegar isso Esse daqui Também Esse carro Aqui Também Beleza Olha Essa panela É uma mão massa Pegamos tudo Que era Que era Pra a gente pegar Estou quase pegando Isso daqui Beleza 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 Olha Olha essa Prancha Aqui Olha Essa Prancha Mano Olha Essa Caixa De loot Mano Tem muita Arma massa Também Arma massa Aqui Olha Olha Essa Panela Panela Canto De É Que Pa Isso daqui Aqui tem mais ansio o carro Olha esse carro Deixa eu ver aqui na loja Eu teria que comprar esse bichinho aqui Não vou comprar não Esse pessoal diário Não Moda Deixa eu ver o que tem aqui na loja Deixa eu ver algo que eu queira Nossa, isso daqui é 700 Se nem tu queira esse comprar eu não comprova É muito caro Essa calça aqui é muito massa Vou comprar essa calça aqui Deler, equipar Não, só vou gastar mais dinheiro Vamos ver o que temos aqui Queria muito essa roupa aqui também Pacote Esse pacote aqui Tipo, impossível de ser comprado Porque só precisa de muito Mas muito dima Para conseguir essa roupa aqui Tipo assim Eu não quero gastar Todo o meu dima Só para comprar Só para conseguir essa roupa aí Eu vou gastar o meu Dima inteiro Não vai valer a pena não Olha isso Coleção Bora ver o que temos aqui Coleção não tem quase nada né Coleção não tem quase nada Eu não quero quase nada por aqui Não quero quase nada Eu queria essa dança aqui Mas eu não estou aqui pronta Porque é muito caro Hum, queria comprar isso Deixa eu ver uma camisa Uma massa Para eu colocar por aqui Hum, hum Não esconde colete não Isso daqui Ou essa Essa daqui Melhor Hum Beleza Olha esse Ele se perde aqui Uma massa Deixa eu ver aqui Sorte roiado Que temos aqui Bora Vamos tentar Conseguir aqui Eu já tenho Quase todas aí Esses aqui Diamante roiado Tem quase todas Menos essa mochila Menos essa mochila Menos essa caixa de loot Também Esse daqui Também não tem Deixa eu girar isso aqui Vamos ver Vamos ver o que tem mais na loja misteriosa Que a gente pode comprar Deixa eu ver o que tem aqui Deixa eu ver o que tem mais aqui na loja misteriosa Deixa eu ir pra gente comprar Deixa eu ver o que tem mais aqui Eu posso mudar pra essa menina aqui grátis Mudar grátis Deixa eu ver o que temos aqui Eu vou comprar essa mochila aqui Que tá muito massa Essa mochila Eu não quero essa parede de gelo Tá de boa 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 aqui Já comprou o necessário Que a gente Queria Eu vou equipar essa mochila aqui Que tá muito massa E pessoal Então o vídeo foi esse aí Se vocês tiverem gostado aí Do vídeo Ainda sobrou 300 e 1 dino Mas esse daqui Eu não vou gastar E se vocês tiverem gostado É só deixar aqui o like Se inscrevam no canal E quem não tá inscrito Se inscreva E falou E fui